Ó, o homem é esfaqueado após ajudar conhecido que precisava de abrigo. Quem conta pra gente é o Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, um homem de 39 anos foi esfaqueado e agredido a pauladas na madrugada de sábado. O suspeito, que era conhecido da vítima, teria pedido para passar a noite na residência do mesmo, momento em que começou a agredi-lo ao abrir o portão. Conforme informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada pela equipe médica da Santa Casa após o homem chegar ao local ferido a golpes de faca. A vítima informou aos policiais que estavam em sua residência quando, por volta da meia-noite 15 da madrugada de sábado, um conhecido chamou perguntando se poderia dormir no local, porque havia se desentendido com a sua esposa. Após abrir o portão da casa, acabou recebendo um golpe de faca no ombro. Em seguida, o conhecido ainda pegou um pedaço de madeira e seguiu com as agressões, acertando o seu braço direito quatro vezes. A vítima conseguiu fugir do autor e pedir ajuda para uma pessoa que passava pela rua no momento das agressões e o levou até o hospital, onde recebeu todos os cuidados médicos. A vítima conseguiu um pedaço de madeira e pedaço de madeira e pedaço de madeira. Um pedaço de madeira e pedaço de madeira e pedaço de madeira, para uma pessoa que passava na míra,